Vou falar pra vocês hoje uma dica de leitura, conteúdo adulto, livro de conteúdo adulto, olha só, 50 tons. É uma trilogia, 50 tons de cinza, que é o primeiro, 50 tons mais escuros, que é o segundo livro, e 50 tons de liberdade, que é o terceiro livro, olha só, um livro pra quem gosta de ler, da E.L. James, olha só. Olha só, gente, a história desse livro é a seguinte, um jovem muito rico chamado Christian Grey, ele é muito rico e bonito, é um bilionário, ele conhece uma jovem chamada Anastácia, eles dois acabam se envolvendo, só que ele, o Christian, em vez dele ser um homem normal e dar presentes normais, como flores e outras coisas, não, ele dá pra ela uma lista de exigências que ela tem que cumprir com ele. Vocês imaginam as exigências, não é? Não? Então leiam que vocês vão ver, gente, vocês vão ver, vocês vão se surpreender. Aí eu vou comentar uma história desse livro aqui, que, olha só, eu tenho uma prima, essa minha prima, que eu não posso falar o nome, essa minha prima, ela estava namorando um amigo meu, que eu também não posso falar o nome, né? Então o que foi que ele fez? Ele, esperto e inteligente que é, ele deu de presente pra ela esta trilogia de livros, os 50 tons. Ela começou a ler o primeiro, né? E começou a fazer com o namorado o que ela leu neste livro. Acabou engravidando antes de terminar o primeiro livro. Se ela tivesse lido os três livros, provavelmente hoje estaria com três filhos ou mais. Brincadeiras à parte, leiam os livros 50 tons. É isso aí. Valeu, aquele abraço. Eu não li, por isso continuo solteiro e sem filhos, hein? Valeu, aquele abraço.